Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, bora para mais uma receitinha? A receita de hoje é de uma maionese casinha. Olha, eu tenho 5 ovos cozidos, uma caixinha de creme de leite, sal, alho e cebolinha. Já misturei, já deixei tudo picadinho aqui, a cebolinha. Aqui, no liquidificador, a gente vai colocar os 5 ovos cozidos. O creme de leite tem que estar gelado. Bora lá fazer essa receitinha aqui para nós. A base, essa aqui é a base da maionese. Olha, o sal e o alho e a cebolinha. Agora a gente vai bater com o liquidificador, pessoal. Eu vou bater e já volto mostrando para vocês. O vídeo vai ficar muito longo, né? Eu já cozinhei os ingredientes ali, ó. A gente vai fazer a maionese. Ó, já está tudo prontinho aqui. Agora eu vou bater e fazer a base aqui, né? A maionese. Daqui a pouquinho eu volto. Pessoal, terminei de bater. Olha aqui. Olha aqui. Olha como que fica. Muito cremosa. Vou misturar aqui. E aí Eu amo essa maionese caseira. Pessoal, mas faz e consome tudo no mesmo dia, né? Pessoal, quem é caseira não tem conservante, né? Então, tem que consumir. Ela fica bem temperada, com sal, né? Eu vou misturar aqui. Eu vou misturar direito aqui, vou passar com a travessa e vou mostrar para vocês como que ficou, viu, pessoal? Então, bora para os comerciais. Pessoal, está pronto a nossa maionese. Olha aqui. Olha aqui, maionese caseira. Pisa a base da maionese e pisa a maionese completa. Olha aí que linda. Olha aí que linda. Olha que bonita que ficou. Então, pessoal, esse é mais um vídeo aí do canal. Se vocês gostaram, deixem o like lá para mim, tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus. Amo vocês. Eu gostei de morar aqui, ó. Beijo, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.